Jovem sonhador Sem inspiração para viver Pobre pecador Que pensava em morrer Realidade Batia em sua porta Dizia que era o fim Desilusão e tristeza Chegaram tão forte Querendo consumir Tendo muita dor No seu peito Sofrer Sempre lutador Mas conformado a perder Os teus sonhos Estavam acabados Não encontrava luz Mais uma nova história Uma nova história Foi escrita Por Jesus Por Jesus E Ele vai mudar Tua realidade Ele é o caminho A vida e a verdade Com Ele você pode Ter fé e esperança Pois na tua história Vai trazer mudança Você vai até o fim Porque Ele te sustenta Ele é o mal Que te acerva Jesus vai mudar Tua realidade Jesus vai mudar Tua realidade No seu peito Sofrer O teu peito Sofrer